Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre stealth e controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabros, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre mudanças no mapa. Bom, todo mundo já percebeu, eu já comentei no vídeo de ontem aqui no canal, que desde o lançamento dessa temporada, na quinta-feira da semana passada, ocorreram mudanças no mapa. Três novos locais até o momento foram adicionados. Um local lá no norte do mapa, perto do farol, das indústrias Trask, que faz os robôs sentinela. Depois foi adicionado perto de Alameda Arborizada o local do Homem-Formiga. E ontem foi adicionado, perto da cidade da Cordilheira, o local do Pantera Negra. Uma homenagem muito bacana e feita pela Epic Games, né? Então, tipo assim, tudo indica que ao longo de toda essa temporada, esse tipo de local vai ser lançado no mapa, ou seja, novos locais que tem esse tema dos heróis, da Marvel, tá ligado? Coisas do tipo, indicando que algumas outras skins podem ser lançadas no futuro. Então, tipo assim, eu já comentei com vocês que a skin do Homem-Formiga e do Pantera Negra é praticamente confirmado que vão ser lançadas aí na loja do Fortnite Battle Royale. E pensando nisso, o usuário do Twitter, chamado Trimix, ele criou cinco concepts de cinco personagens da Marvel, né? Que podem ser lançados aí nessa temporada. Ele incluiu, é claro, a skin do Homem-Formiga e do Pantera Negra, que eu acabei de falar. Olhem só a concept que ele fez da skin do Homem-Formiga, ficou muito, muito bem feita. A concept do Pantera Negra também ficou simplesmente sensacional, tá ligado? Uma skin que tem que ser lançada no Fortnite, afinal, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Com o ator aí que interpreta o Pantera Negra, né? Infelizmente, ele faleceu e tudo mais. Então, será muito bacana, digamos que, concretizar essa homenagem ao herói, né? No Fortnite, além de um local no mapa, a skin do Pantera Negra. Eu acho que será muito bacana se fosse lançada no jogo. Ele também fez a concept do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ainda não recebeu um local no mapa, né? Dedicado a ele, assim como o Pantera Negra e o Homem-Formiga. Mas eu já comentei com vocês que uma conquista lançada nessa temporada tem o símbolo do Homem-Aranha. Então, quem sabe, nas próximas semanas vai aparecer no mapa um local dedicado ao Homem-Aranha. Aí sim, né? Dá pra dizer que a skin dele vai ser lançada no Fortnite. E essa concept aqui do trimix da skin do Homem-Aranha, eu também achei simplesmente linda demais, tá ligado? Ele também fez a concept do Hulk. Essa aqui, mano, ficou um pouco estranha, na minha opinião, né? O rosto do Hulk tá um pouquinho bugado, tá ligado? De qualquer forma, eu acredito que a skin do Hulk também vai ser lançada. Afinal, a mulher Hulk faz parte desse par de batalha. E por fim, ele fez a concept da Gwen, que também, né? Faz parte do conjunto aí do Homem-Aranha. Outra personagem da Marvel, né? Quem sabe vai ser lançada na loja no Fortnite ao longo dessa temporada 4. Então, eu sinceramente gostei muito dessas 5 conceptos que ele fez de 5 personagens da Marvel, né? Que podem ser lançados no Fortnite. Por enquanto, claro, nada confirmado. O que dá pra confirmar, né? Quase 100% é que o Homem-Formiga e o Pantera Negra vão ser lançados como skins ao longo dessa temporada. De qualquer forma, eu achei essas conceptos muito bacanas pra ser mostradas aqui no vídeo. E agora, há pouco, eu comentei com vocês, né? Sobre locais no mapa dedicados aos heróis. E uma parada muito interessante é que, pelo jeito, o Homem de Ferro vai dominar a autoridade. Isso mesmo, olhem só. De acordo com vazamentos, vai ser adicionado no mapa um local chamado Laboratório do Tony Stark. E por que o pessoal tá achando que vai ser na autoridade? Porque, como dá pra ver na tela, numa cena do trailer dessa temporada, aparece o Tony Stark com sua armadura e seus equipamentos já dentro da autoridade. Então, quem sabe, em algum ponto dessa temporada, não sabemos a data correta ainda, o Homem de Ferro vai dominar esse local, né? Que fica no centro do mapa. E quem sabe, ele vai virar o chefe que a gente pode matar, né? No mapa do jogo também. E isso realmente faria muito sentido. Porque, tipo assim, mas no momento, tem somente um chefe, né? Que a gente pode encontrar no mapa, lá no Parque Agradável, que é o Doutor Destino. Então, eu acho muito possível que, ao longo dessa temporada, mais chefes vão ser adicionados no mapa. E faria muito sentido se algum chefe aparecesse na autoridade, tá ligado? Porque, na segunda temporada, quando foi lançado os chefes e os capangas, tinham Midas, né? No centro do mapa, lá na agência. Na temporada passada, o local, né? Mudou, virou autoridade. E você encontrava Jules nesse local. E agora, não tem nenhum chefe no centro do mapa na autoridade, tá ligado? Então, eu acredito que, se alguns chefes, né? Ferem colocados no mapa ao longo dessa temporada, algum chefe, de fato, vai ficar no centro do mapa novamente. E quem sabe, realmente vai ser o Homem de Ferro. Porque mostra, né? Como eu acabei de mostrar pra vocês, numa cena do trailer dessa temporada. Ele, né? Com seus equipamentos aí dentro da autoridade. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Apenas uma teoria que, na minha opinião, faz muito sentido, tá ligado? De qualquer forma, se tiver outras informações a respeito desse possível chefe, né? Novo no mapa, que é o Homem de Ferro. Que ele vai ficar na autoridade. E, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver algum chefe novo aí sendo colocado no mapa ao longo dessa temporada. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre novidades aí nos gráficos do Fortnite pra quem possui placa de vídeo da NVIDIA. Olhem só que interessante que fala nessa notícia aqui. Fortnite receberá Ray Tracing e DLSS em breve, anuncia NVIDIA. Durante o evento de apresentação das placas de vídeo RTX 30 a NVIDIA anunciou que o Fortnite receberá suporte para Ray Tracing e DLSS. A novidade foi revelada por Jensen Huang, CEO da fabricante de GPUs e recebeu um trailer de demonstração que, no caso, é esse trailer aí que tá aparecendo no fundo. E a principal novidade, né, do gráfico aí vai ser a questão dos reflexos, tá ligado? O pessoal vai poder enxergar reflexos aí nos vidros, né, espalhados pelo mapa, reflexos na água e tudo mais. O famoso Battle Royale, que está em pé de guerra com a Apple atualmente, receberá quatro efeitos de traçado de raio em tempo real. Os usuários de GPUs RTX poderão aproveitar o game com Ray Tracing nos reflexos, sombras, iluminação global e oclusão de ambiente. Então, esses quatro efeitos vão ser as grandes novidades aí no gráfico aí da parada do Ray Tracing, né? Outra novidade que chega no Fortnite é o Deep Learning Super Sampling. Acho que é assim que se fala, que é o famoso DLSS. A tecnologia exclusiva das placas de vídeo RTX utiliza os Tensor Cores das GPUs da linha para melhorar a qualidade do game e, ao mesmo tempo, diminuir o consumo de performance. Segundo a Nvidia, a nova versão do DLSS conta com um modo ultra. Com isso, jogadores que possuem um PC mais potente poderão jogar Fortnite e outros games compatíveis com a tecnologia em resoluções até 8K. Apesar do anúncio, a Epic Games ainda não revelou quando o Fortnite receberá as novas tecnologias RTX. Segundo a Nvidia, o suporte para Ray Tracing e DLSS chegará ao Fortnite em breve no PC. Então tá aí, manos, uma novidade muito insana dos gráficos, tá ligado? Pra quem joga no PC e tiver uma placa de vídeo Nvidia, né, digamos que bem avançada, né, das últimas gerações, vai poder ativar essas novas paradas aí do Ray Tracing e DLSS no jogo que vai dar uma mudança no gráfico muito bacana, tá ligado? Então se você gosta bastante de um gráfico bonito no jogo, né, com certeza essa é uma novidade muito bacana mesmo. Se tiver outras informações a respeito da data oficial de lançamento aí no Fortnite, é claro, eu comento aqui no canal com vocês, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que realmente ia ser legal se o Homem de Ferro assumisse o controle, né, vou dizer assim, da autoridade. E quem sabe, né, virasse um novo chefe aí que a gente pode encontrar no mapa do jogo, né, com o novo poder mítico e tudo mais. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas quem sabe isso realmente pode acontecer, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo, né, que tem aí uma placa de vídeo RTX pra ficar ligado, que em breve vai ter novidades aí nos gráficos do Fortnite, como acabei de falar nessa notícia aí para vocês. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!